Maria 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 Obrigada também Felipe, é um prazer Lucine, para falar desse tema tão importante que é a mulher na política Antes eu queria conhecer um pouco mais sobre essa história Para a gente conversar aí de que se tornou, de como se tornou o Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março Então Felipe, o Dia Internacional da Mulher sempre foi associado àquele fatídico dia do incêndio na fábrica Um incêndio provocado que acabou matando centenas de mulheres que estavam ali trabalhando em situações completamente precárias E acabou ficando associada a esse dia E mais para frente, nos movimentos de mulheres, é que as mulheres foram se organizando e reivindicando por direitos Direitos na política, questão de violência de gênero Mas, infelizmente, a gente também tem como esse dia, um dia muito romantizado As pessoas tendem a pensar que Dia da Mulher é dia de comemorar, é dia de exaltar as mulheres Presentear com flores, chocolates E eu também pensava dessa forma, muitas mulheres que eu conheço pensam dessa forma Mas hoje em dia, principalmente hoje em dia, no momento que a gente está vivendo, não é bem assim Não é um dia de comemoração, não é um dia de parabenizar É um dia de reflexão mesmo De pensar que, nesse momento que a gente está conversando agora Mulheres estão sendo mortas, estão sofrendo vítimas de feminicídio Inclusive, o Brasil é o quinto país que mais mata mulheres no mundo Pelo fato de ser mulher Então, é um dia que é muito mais do que uma celebração É um dia de luta mesmo Porque, realmente, né, Francine, a gente vê que essa desigualdade Ainda continua na nossa sociedade As mulheres são desprivilegiadas, digamos assim Quando comparada aos homens, em relação ao trabalho Em relação a muitos outros fatores Em meio à nossa sociedade Você comentou um assunto muito importante agora Que é essa questão de dar presente De dar mimos, né, digamos assim Para as mulheres nesse dia E vem se romantizando muito, realmente, essa data E as pessoas parabenizam E dão presentes, dão mimos a essas mulheres Quando, na verdade, é um dia, realmente, de parabenizar sim Mas de reflexão, como você bem colocou E aí eu estava vindo para cá, agora, gravar esse programa E tinha um rapaz no meio da rua Vendendo rosas para o Dia das Mulheres Então, cai justamente nesse ponto que você falou Das pessoas verem Começar a ver essa data Apenas como um dia de entregar presentes E de dizer que a mulher é bonita E faz os filhos Que eu já vi muita gente, né, dizendo Ah, a mulher, a base da família A mulher que dá É mãe, né, que se torna mãe Que dá o fruto, digamos assim Só que não é só isso A mulher não é só a dona de casa A mulher não é só Não, de jeito nenhum A escolhida para fazer a criação Mas é também essa luta, né Essa força Mulher é força Definitivamente é uma força Que vem sendo muito ao longo da história Colocada em segundo plano, né E graças às mulheres que Muitas mulheres que vão à luta Desde sempre, até hoje, com as novas gerações É que esse cenário tem mudado um pouco Mas ainda tem muito, muito a mudar A gente tem uma A gente fala Você vai focar mais na questão política O dia 8 de março É um ato político É muito mais do que o dia da mulher É um ato político Porque a gente está falando De representação política Porque para a gente falar de Causas que favorem são as mulheres A gente precisa de mulheres Nas lideranças políticas também E a gente vive num país que Por mais que nós sejamos Nós mulheres sejamos A maioria do eleitorado brasileiro Ainda somos poucas Ocupando lugares Dentro da política Efetivamente na política No congresso, por exemplo Há uma discrepância absurda Isso tem melhorado um pouco Por causa de alguns benefícios Que o TRS Se eu não me engano Você vai saber explicar melhor Fez Mas ainda há uma discrepância Muito grande Ainda há poucas mulheres Ocupando cargos Dentro da política E isso que a gente Tem debatendo Vem debatendo Batendo mesmo Da tecla Para tentar mudar É isso aí Esse programa está Em várias plataformas Estamos em todos os aplicativos De podcast Também estamos no YouTube Se você está assistindo no YouTube Já deixa seu comentário Se você está vendo no Facebook Do Portal de Prefeitura Também já deixa Seu comentário aí Para a gente começar A ganhar mais força Nas redes sociais E compartilhar esses programas Na Rota da Política Do Portal de Prefeitura Que é muito importante E Francine Estava falando agora Sobre a participação Da mulher na política Vamos escutar agora Um trecho da entrevista Que eu tive hoje Com a nossa vice-governadora Do Estado de Pernambuco Luciana Santos Luciana Hoje é Dia da Mulher Obrigado por participar Com a gente Do podcast Na Rota da Política É uma honra Para a gente Estar recebendo você aqui A honra é minha Falar com você Luiz Fernandes Com todos os ouvintes Do Portal da Prefeitura Poder participar Desse bate-papo Num dia tão importante Para todas nós Que é o Dia Internacional da Mulher Muito obrigado Eu quero começar Conhecendo um pouco Da história Da senhora na política Enquanto mulher Você sentiu Uma certa dificuldade Para conseguir espaço No mundo da política? Na verdade Como eu comecei Minha militância Desde jovem Num diretor acadêmico Sem dúvida Que teve vários momentos Que eu percebi Que para ser Ouvida Que para ser considerada Que as opiniões Pudessem prevalecer Eu tinha Eu tinha que ser Um pouco acima da média Sim Para a construção política Para ser ouvida Mas que Nunca foi nada Assim Aberto Direto Sempre de maneira Mais subliminar Mais indireta Mas foi Não foi fácil Foi Uma trajetória De muita De muita Convicção Para poder Enfrentar Aquela Muitas indiferenças Né? Das opiniões Que ao longo do tempo A gente vai construindo Luciana No caso Eu Eu fui construindo Sim, sim Então Como você avaliaria Hoje Essa questão Da participação Das mulheres Na política Atualmente No Brasil Ainda muito Aquém Da força real Que as mulheres Têm na sociedade Eu sempre costumo Dizer Que a nossa Representação Parlamentar Ela não Corresponde A influência Real Que as mulheres Têm na sociedade Nós somos 30% Da população Economicamente Ativa Nós temos Mulheres Chefe de família Em quase metade Da população Brasileira Somos As maiorias Das universitárias Na carreira jurídica As mulheres Vêm se destacando Ou seja Tudo que diz respeito Ao cotidiano Da vida Brasileira As mulheres Têm uma presença Muito forte E isso não Corresponde A representação No parlamento Nós aumentamos Um pouco mais Passamos Para 12% Aumentamos De 10% Para 12% Na Câmara De deputados No Senado Também nós temos Uma participação Já era maior Do que na Câmara Mas ainda Muito aquém Da força real Que nós temos Na vida brasileira Então Nós somos Subrepresentados Na política E é necessário Melhorar A nossa participação Para poder ter Um olhar Mais voltado A ampliação Dos direitos E da luta Das mulheres Não seria mais Uma coisa De deixar Mas de Só votar E participar Também Ativamente Assim Lugar de mulher Em todo lugar Então E na política É até necessário Para fazer valer Os direitos Para fazer valer A luta Por emancipação A luta Por igualdade É muito necessário A presença Nos espaços De decisão política Nos espaços De poder Para exatamente Se traduzir Na vida Quotidiana Das mulheres Sim A senhora é a primeira mulher A presidir um partido Comunista No Brasil E também A primeira vice-governadora De Pernambuco O que representa isso Para a senhora É uma junção De orgulho Por estar cumprindo Essas Funções E tarefas Mas principalmente É motivo De maior responsabilidade Porque afinal Quanto mais responsabilidades Ou funções Mais estratégicas Você assume Aumenta A expectativa A preocupação Com a capacidade De resposta Que você vai dar Até para servir Como referência Como exemplo De algo Que está dando certo Então isso Me enche De muita responsabilidade E a consciência De que É necessário Fazer valer A confiança Que as pessoas Depositaram Tanto na presidência Nacional do partido Como também Na vice-governadoria Tá certo Agora Vou fazer a última pergunta Porque Já tem uma assessoria Puxando a nossa Por conta do tempo Eu sei que está bem corrido Para a senhora Mas deixa eu saber Deixar Na verdade A vontade Agora Para a senhora Desejar Uma mensagem Deixar Uma mensagem Para as mulheres Que estão escutando O podcast Na rota da política De hoje Nesse dia 8 de março Dia Internacional Da Mulher Fica à vontade Vice-governadora Não é dizer que Apesar Da Das injustiças Da desigualdade Do que nós Amargamos De Por exemplo Funções iguais Com salários Desiguais Dessa onda Cotidiana De desvalorização Do papel da mulher Da falta De reconhecimento No dia 8 de março Além de ser Um dia de luta De contestação De visibilidade A essa condição De desigualdade De opressão É também Uma data De celebração É uma data De Exaltar As conquistas Que não são poucas Afinal Apesar de tudo isso As mulheres Têm um papel Fundamental Na vida Do povo brasileiro Eu penso Que o carnaval Demonstrou Como é possível Travar a luta Com irreverência Com alegria Com esperança Que é tudo Que Que nos Que nos leva E que nos move É a certeza De que se a gente Tiver vontade política Se a gente tiver Disposição de luta É possível Construir um mundo Mais democrático Um mundo Mais igual E mais justo Muito obrigado Vice-governadora Luciana Santos Parabéns também Pela senhora Pela sua dedicação Sua história Dentro da política Mulher lutando Pelos direitos De todas E de todos Obrigado Pela sua participação No programa Rota da Política Aqui do site Portal de Prefeitura Para mim É sempre uma honra Estar conversando com vocês Estarei sempre À disposição Do Portal da Prefeitura Um grande abraço Fernandes Um grande abraço E parabéns A todas as mulheres Do mundo E principalmente De Pernambuco E do Brasil Obrigado Até mais Luciana Voltamos agora A entrevista Muito boa Que tivemos Com a primeira Vice-governadora Inclusive Como foi citado Na entrevista Do nosso estado E foi um marco E só foi possível Com a reeleição Do Paulo Câmara Ao governo Ele colocou A ex-deputada E também foi prefeita De Olinda Para ser a sua vice E é importante Também falar Que na LEP Na Assembleia Legislativa De Pernambuco Das 49 cadeiras Ocupadas pelos Deputados estaduais 10 pertencem Às mulheres Que foi uma renovação Que teve aí na Câmara Esse número dobrou Se comparado A 2014 Outro fato inédito Também foi O primeiro mandato Coletivo da história Formado por 5 mulheres Representada Chamada de juntas Do pessoal E é representado Por Jô Cavalcante E outro fato Também que foi Inédito Aqui para O nosso estado E também envolve Uma mulher Da delegada Gleide Angelo Que foi Um saldo Enorme Ela teve 9,15% Do total de votos Para deputada estadual Um número De 412.636 votos Esse número Francine Foi 4 vezes Maior Do que o segundo Colocado Pastor Clayton Foi uma representatividade Feminina Muito forte Nessas eleições É E Gleide Angelo É uma mulher Que já vem Exerciando esse papel Em prol da mulher Atuando como delegada Mesmo Ela sempre bateu Nessa tecla Da violência de gênero Ela inclusive Escreve uma coluna Para um jornal Em que ela fala Sobre isso E foi muito importante A gente tê-la Como representação Política agora Ainda mais com esse Número Que foi Bastante expressivo E tem outro detalhe Também Que pela primeira vez Pernambuco Está sendo representado Com vices Tanto no legislativo Com a Simone Santana Que é a primeira vice-presidente Da Assembleia Legislativa E também Como a gente já falou Tem a vice Que é uma mulher Luciana Santos No poder executivo Então a representatividade Se você for observar Da mulher hoje Na política Está crescendo Precisa crescer ainda muito Mais Ganhar mais espaços Até por conta Da quantidade de mulheres Que votam Então é aquela questão Deixar mais só de votar E começar a participar Também da política Que é importante Sim, com certeza Para lutar pelos direitos Das mulheres Vou deixar o microfone A vontade agora Para a Fancine Deixar seus comentários Agora Finais Desse programa Sobre o Dia da Mulher Então Dia da Mulher Para mim que sou jovem Como eu falei no começo É dia de reflexão De luta De pensar que a gente Precisa sim De representação De mais representação Como o Felipe colocou Aqui os números Tem melhorado bastante Mas ainda A diferença É muito, muito grande Em comparação Aos homens políticos A gente vive Num momento Se eu não me engano De 2016 Para 2017 Aumentou Coisa de 3% O número de mulheres Ocupando as cadeiras No Congresso Para a Deputada Federal E Senado Mas ainda Há uma assim Uma discrepância Absurda E a gente precisa De mulheres Que representem Outras mulheres Que falem Por outras mulheres Porque como a gente Vai querer direitos Se a gente não tem Mulheres que lutam Pelos nossos direitos Entendeu Então Tanto as eleituras Precisam tomar consciência De que precisam Votar mais em mulheres Como também precisam Participar Como você bem colocou A participação É importantíssima E essa participação Só acontece Quando a gente Tem essa consciência Política De que existe Essa diferença Que é derivada Do machismo É derivado Do machismo O machismo É um sistema Que oprime Que mata Entendeu Diariamente Desde que o mundo É mundo Os números Estão aí Para mostrar O Brasil Quase na liderança De casos De feminicídio Recentemente A gente teve Um caso Absurdo De uma outra moça Que foi Queimada Pelo próprio Namorado Depois de ter Sofrido Um abuso Sexual De um cunhado E até quando Até quando A gente vai ver Telejornais Abrindo notícias De violência Contra a mulher E até quando A gente vai ver Mulheres sendo culpadas Por essas mortes Por essas violências Então o dia da mulher É muito bonito Claro A gente gosta De receber flores Quem é que não gosta Chocolate Mas não é isso Que a gente quer Até porque Não vale nada Você presentear Dar flores E o resto do ano Você julgar a mulher Você não dar valor Para a mulher Então assim Mulheres e homens É importante A gente tomar consciência Que dia 8 de março É dia de luta É dia de reivindicação É dia de reflexão E é isso Assim Fica Meu comentário é esse Que cada vez mais As mulheres Tomem consciência Do nosso papel no mundo É isso aí Mulheres Sinônimo de luta Mesmo Como a gente comentou O programa inteiro Que já está chegando Ao final Gente Compartilha esse programa Fala para os seus amigos Para fazer parte De conquistar esse conteúdo Conquistar esse espaço Também Que é o conhecimento Através de programas Como esse Que a gente faz Com tanto carinho Com tanta dedicação Para vocês Ouvintes e seguidores Do nosso portal De prefeitura E também agora Do novo programa Podcast Na Rota da Política Eu sou Luiz Fernandes Estive com Francine Nascimento Participando desse programa Obrigado Francine Obrigada Felipe Foi um prazer Até o próximo Na Rota da Política Parabéns Para todas as mulheres Que escutaram O nosso programa de hoje A Rota da Política É um prazer A Rota da Política É um prazer Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conversas deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a carne e me livrei do resto O resto dessa vida Na avenida dura até o fim Mulher no fim do mundo Eu sou e vou até o fim cantar Meu choro não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E joga na avenida que não sei qual é Piratas super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de conversas deixo a minha dor Na avenida deixei lá A pele preta e a minha voz Na avenida deixei lá A minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Mulher do fim do mundo Eu sou e vou até o fim cantar Cantar, cantar, cantar Eu quero cantar Até o fim Me deixem cantar Até o fim Até o fim eu vou cantar Eu vou cantar Até o fim Eu sou mulher do fim do mundo Eu vou, eu vou Eu vou cantar Me deixem cantar Até o fim Me deixem cantar, me deixem cantar até o fim